Eu não vou negar que sou louco por você Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce mel Meu pedacinho de fé Eu não vou negar Você é minha doce amada Agora Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado Te ama transparente Um louco alucinado Nem inconsequente Um caso complicado De se entender Vai É o amor Assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Eu sou seu apaixonado Eu sou seu apaixonado Que veio como tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu sou o amor Eu sou seu apaixonado E a vida é feita pra viver Eu sou sua apaixonada